Bom, seguinte, rapaziada, tamo de volta aqui no Zelda Skyward Sword. O Lincoln já pegou a sua espada aqui, top. E dale. Bom, nesse episódio, deixa eu ver, eu parei bem perto aqui, até me perdi, mano. Aí, ó. Nesse episódio, a gente vai ter que, deixa eu só mirar, entrar naquele... naquele círculo que fez nas nuvens ali, né? Tipo um redomoinho, onde tá remandando essa luz. E vamos ver como está debaixo dessas nuvens, né, mano? A gente vai visitar aí o mundo antigo, como foi mencionado pra gente no episódio passado. Beleza? Então, sem mais enrolação, já tô aqui com o escudão que a gente pegou também no último episódio. Essa espada top. Inclusive, eu pego ela também na série de Zelda Tears of the Kingdom. E vamos lá, mano. Chegou o momento. Vou chamar o passaralho. E partiu, mano. Bom, ainda me confundo, porque quando é... Vamos supor, né? Eu tô acostumado, quando é avião no GTA e tudo mais, apertar pra cima e ele ir pra baixo. Só que aqui não tá, mano. Aqui você aperta pra baixo, ele vai pra baixo, pra cima e ele vai pra cima. Tá bugando a minha mente isso aqui, mano. Vamos mergulhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mário, está chegando. Mestre Link, nós chegamos. Esta é a lendária superfície que há muito tempo fez parte da lenda de Skyloft. Seus meus cálculos, você está em um local conhecido como Terra Selada. Mano, tem que ler rápido ali, porque a parada ali passa rápido o diálogo. Terras Seladas Tem um vulcão lá, provavelmente é a Montanha da Morte, né, mano? Ok Por favor, vai com cuidado, mestre Pode deixar Já dá até pra salvar o jogo aqui se eu quiser Já vou dar uma salvadinha, né? Por que não? Ixi, não dá? Não dá pra salvar ainda não, mano É, não dá pra salvar ainda Ok, vamos continuar então Ah tá, ok Como que defende? Ah tá Ok Tem que pegar a manha de enfrentar esses inimigos todos, né, mano? Bater com a analógica aqui é meio complicado, cara Agora dois de uma vez e você é palhaçada, né? Você conseguiu uma gelatibolha Pode parecer só um monte de gosma, mas ela é usada pra fazer várias coisas Ok, a gente vai descobrir pra que que serve mais tarde, né? Tem que apertar rápido Analógico, mano Olha o bagulho dos Sheik ali Man, olha lá, vai aparecer O bagulho dos Sheik ali Tua O que é isso? Isso, ele ficou com medo em vez de bater com a espada Tinha que dava pra passar ali, mas não Tá, não é isso Tá, a gente vai ter que descer lá onde Tem um baita de um poder maligno, né O meu escudo parece que tá quebrando também ali Pelo que eu tô vendo no Na parte esquerda ali Que isso, locaizinhos pra plantar feijões Não é isso? Não é isso? Cansou Tá, deixa eu só ver ali O que que tem aqui em cima, mano? Sério que não tem nada? Isso aqui parece que dá pra quebrar também, né Sei lá, vamos explorar um pouco, mano Então só tem um local pra gente ir Que é onde tá emanando aquele poder maligno Então dá pra subir aqui também Mas eu acho que não tem nada ali, não Olha, vários desenhos aqui, mano Olha que a textura tá toda cagada, né Jovem Filho do destino Caído do céu Erga a espada da deusa Para o céu Mire na aura do mal E libere seu poder Mas esse link, estou sentindo uma mudança na área Aura que foi acionada por seu corte celestial Eu detectei uma aura que está intimamente relacionada a seu manto Eu suponho que essa aura pertence a Zelda Eu posso levar você na direção dessa aura através de um processo conhecido como rastreamento Você gostaria que eu explicasse esse processo pra você? Por favor Como desejar, mestre Mastreamento é detectar a presença da aura de algo que você deseja procurar utilizando a ponta da espada Quanto mais próximo estiver do objeto emitindo a aura, mais forte será a resposta Essa resposta se manifesta através de vibrações e sons A direção do objeto que emite a aura é indicada pelo ponteiro roxo Mantenha pressionado pra cima e marque Zelda como alvo de rastreamento Depois aponte na direção em que deseja fazer sua procura Mantenha pressionado pra cima e Vamos ver se eu aprendi Tá bem lá em cima Eu já posso colocar a câmera, né? Ok, abrimos a porta aqui, então. Olha aí, mano. Templo selado. Interessante. Deixa eu já... Colocar pra salvar aqui já. Vou utilizar esse primeiro aqui mesmo. Já foi postado, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, já saiu o primeiro episódio aí no canal. Dá pra sentar ali. Transcrição e Legendas por Query Merda, mano. Eu apertei para encher a parada. Será que aqui tem? Apenas encher o vasinho ali, né? O vidrinho. Consegui uma poção revitalizante. Essa poção enche totalmente o indicador do escudo e também recupera quatro corações. Ah. Cura até o escudo, o bagulho. Ah. Ah. Não dá. Eu achei que dava pra fazer aquele golpe lá, aquele... Nossa, eu matei o grilo, velho. Aquele enfim que é a espada no chão, tá ligado? Tá, vamos ver o que é isso aqui. Eita, porra. Ah, viajante que desceu das nuvens. Seja bem-vindo, filho do destino. Diga-me, qual é o seu nome? Link? Ah, Link. Bom, muito bom. Sinto que você já ganhou o controle sobre o poder sagrado que preenche sua espada quando aponta para o céu. O corte celestial está sob seu controle. Essa é a prova que você está pronto para ter a espada que carrega, a espada da deusa. Eu fiquei aqui por muitos anos esperando você chegar. tudo para que eu pudesse cumprir meu objetivo como sua guia. Você está sobre o templo selado, um lugar construído pela deusa muito tempo atrás. Sua chegada aqui foi predestinada a muitos, muitos anos atrás. O espírito da donzela que você procura chegou aqui pouco antes de você, descendo para esta terra em um banho de luz. Não há dúvida. As engrenagens do destino começaram a girar. No entanto, nem tudo é como deveria ser. O espírito da donzela não deveria chegar a esta terra da maneira como foi. Eu sinto um poder maligno trabalhando nas sombras. Ele tenta mudar o destino no que vocês dois fazem parte. Link, você está preocupado com sua amiga e também irem em busca de seu paradeiro, não é? Isso é compreensível, mas nesse momento você deve se concentrar em seguir em frente. Essa jovem tem seu próprio objetivo, assim como você. Ela partiu para o bosque Faron para descobrir seu destino e você deve segui-la. Mostre-me o seu mapa. O X em seu mapa marca o caminho que vai te levar para o bosque Faron. Você irá viajar para uma terra desconhecida. Muitos monstros se instalaram aqui e um mapa de orientação não pode mostrar coisas suficientes para a sua viagem. Por isso, vou-lhe o poder de criar faróis. Quando um farol é marcado em seu mapa, uma coluna de luz irá ficar naquela localização. Ela irá atuar como um ponto de referência. Aponte para o X e aperte o A para colocar um farol. é isso? Embora você não possa vê-lo de onde estamos, existe um farol lá. Lá fora para guiá-lo. Saia do templo e veja por si mesmo. quando você não tiver mais faróis para usar, você poderá removê-lo do seu mapa apertando o A. Use eles como guia e você nunca terá um medo de se perder. Vá agora, você deve ir ao bosque o farol e buscar o espírito da donzela que você chama de Zelda. Antes de sair, pegue o conteúdo do baú dentro deste quarto. Acho que vai ser útil em sua jornada. Você está pronto? Saia pela aquela porta ali que leva até a floresta. Boa viagem e cuidado. todas as perguntas que você tem serão respondidas com o tempo. Link, siga bravamente. Ok. Bom, a gente já pegou o baúzinho que ela estava falando ali, né? Estava bem nesse canto aqui, rapaziada. Eu só quero ver se... não volta mais, não volta mais, Se voltava a fadinha ali de novo para eu prender ela no pote. o farol está lá, ok. Show. me deixe em paz, saiam daqui. Olha os Bokoblins atacando os Gorons, parece os Bokoblins, né? Aprendi a dar a peru, hein? Ufa! Obrigado por me salvar, camarada. Quem eram essas pragas vermelhas? Eu não esperava me deparar com um grupo deles nessa pacífica floresta. O mesmo vale para você. Esta é a segunda vez que eu vejo um de sua espécie hoje. Coisa muito estranha. Estão acontecendo recentemente. Obrigado por cuidar desses caras. Então, deixe-me dizer uma coisa fascinante. Ei, camarada. Me chamo Gorku. O Goron. Eu estou pesquisando a história antiga desse bosque. De acordo com os textos antigos, existe algum tipo de lugar chamado de Ilha da Deusa. Lá em cima nos céus. Aparentemente, essas estátuas servem para aqueles que viajam para os céus. Ou que descem dessa Ilha da Deusa. Se souber de algo, investigue. Para saber quantas existem. Há rumores que elas são muito úteis. Supostamente, essas estátuas... Essa estátua é especial. Dizem que ela tem a habilidade de ativar todas as outras estátuas. Tudo isso parece uma aluquice. Eu sei. Mas eu acredito que é verdade. Caso contrário, por que haveriam? Estas estátuas, então... Ah, tá. Por que existiam essas estátuas, então? É porque, mano... Como é traduzido o jogo... Às vezes, fica muito longa a frase, né? Isso é muito curioso. Faz você querer saber mais a respeito sobre isso, não é? Sim. Ah, parece que eu tenho aqui um... Espertinho em culturas antigas. Está certo, camarada. É melhor você se preparar, porque eu vou estourar sua mente. Escute essa. É, tinha lá o carinha lá enchendo o saco do Link, né? Bem assim também, né? Acho que aqui eu já posso ligar a câmera, mas eu esqueço, rapaziada. E não é só isso. Essa civilização é muito mais avançada que a que temos aqui. E não para por aí, camarada. Esta ilha da deusa tem ainda mais coisas para se maravilhar. O lugar foi criado pela deusa sozinha. Então, imagine-se que lá está cheio de maravilhas que não temos aqui. Todas as construções são feitas de ouro. Não é bem assim, né? Existe. Existe também uma fonte infinita de água mística que alimenta um rio. Um gole dela e você viverá para sempre. As árvores têm frutos deliciosos que curam qualquer doença. Campos com abóboras que nunca apodrecem. E florestas silvestres em qualquer lugar. E o clima também. Você nem imagina. Não é quente nem frio. Nem sequer você irá suar nesse jardim. Paradisíaco. Essa é a tal ilha da deusa. Incrível, não é? Errado. Isso vai muito além. Você quer ouvir mais sobre isso? Não quer, camarada? Vamos ver. Quero saber de tudo agora também, mano. Camaradas estão completamente obcecadas com este lugar. Eu não me canso dele. Eu gostaria de ter mais informações para lhe contar. Mas vou precisar pesquisar mais sobre essas estátuas. Da próxima vez que eu te encontrar, lhe contarei as últimas informações. Ela reagiu ao Link, né? Uau! O que acabou de acontecer aqui? Você usou algum tipo de magia? A estátua reagiu no momento em que você chegou perto dela. Que loucura, não é? Ah, ir para o céu. Salvar o jogo. Guru. O que foi isso? A estátua simplesmente reagiu a você. O que você fez? Vamos lá. Não, não faça eu te implorar. Eu tenho que saber. Ei! Eu ainda tenho que examinar a estátua. Quem sabe? Beleza. Fica aí então, Champs. Tá, dá para subir aqui. Tem mais um caminho para cá. Acho que eu vou subir aqui, mano. Quero ver o que que tem aqui. Vou explorar tudo. Explorarei tudo. Opa. É um corta-caminho. E agora, aquela estátua ali, será que lá? Agora fodeu tudo, hein? Agora fodeu tudo, hein? Ah, agora está aqui. Ok. Beleza. Fodeu. Estou sem escudo, mano. Tá bom que dá pra subir aqui, né? Nossa, agora ferrou. Tô sem escudo, véi. Você tem um escudinho pra mim, não, Champs? Caraca. Mano, quebrou o escudo. Ferrou total, né, mano? Ferrou total. Eita. Ninguém viu que eu voltei pro caminho. Tipo, o caminho é errado. Pra ir pra cá. Mestre, agora você acessou a estátua de pedra. Poderá voltar ao céu quando quiser. Além disso, usando uma certa figura amiibo, você poderá voltar ao céu de qualquer lugar. da superfície e voltar para onde você saiu. Por favor, me chame sempre que quiser usar um amiibo. Você também pode habilitar ou desabilitar o uso dos amiibos em opções. Tá, beleza. Eu não tenho nenhum amiibo, né? Então, eu tô tranquilo. Tô suave. Calma. Calma. Tô suave. Tô. Calma. Tô. 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 Tó. Tô. 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 Minha doutora é uma ótima! Minha árvore é uma árvore de bolo. Minha doutora é uma árvore de bolo. Minha árvore é um lugar mais diferente. Minha árvore é uma árvore de bolo. Onde está o rastreador? 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 Um monte desses caras vermelhos foram atrás dela, mas ela fugiu com o Kikiwi, ancião. Mari, você está indo. Vamos nos salvar. O que é que você está indo agora? O que é que você está indo agora? O que é que você está indo agora? Eu teorizo que há 85% de chance de que o Kikiwi, ancião, também irá gerar uma aura correspondente com a de Zelda. Eu sugiro continuar com o rastreamento para procurar Zelda. Você realmente me assustou. Você tem uma companhia muito estranha, amigo. Parece que você está determinado a encontrar essa velha amiga. Se você estiver perambulando por aí, você não se importaria de avisar ao nosso ancião que eu estou bem? Anime-se. Eu aposto que a sua amiga está segura com o nosso ancião. Cara, olha essa relíquia âmbar. Parece aquelas... Os poderes dos sábios lá do Tears of the Kingdom, né? Igualzinho, o mesmo símbolo. Você conseguiu uma relíquia âmbar, esses pedaços de pedra preciosa de cor de âmbar são encontrados em toda parte. Ninguém sabe o que seu formato representa. Mano, eu sei o que o formato representa. Mano, eu sei o que o formato representa. Caralho! Toma! Toma! Tá, dá pra subir por aqui, eu acho, né? Ou não? Não, não dá pra subir por aqui. Então vamos escalar aqui mesmo. Ai, brincadeira isso aqui, né, velho? Ah, beleza. É, o foco eu suspeitei. Ah! Já chegar cobrindo na bolachada, já, né? Ah! Ute! O que é que é pra cima, né? Como que eu vou subir ali, mano? Uns quadrados ali Aqui deu um pouquinho de trabalho, hein? Beleza O ancião tá ali do outro lado Como é que eu chego até lá, hein? Hum... Vamos ver aquela pedra ali Nossa Ah, olha ali Vem, filhão Provavelmente eu vou conseguir mergulhar ali, né? Vou tentar ir nessa corda aqui primeiro Ele só desce, mano Opa Acho que ele não mergulha ali ainda, né? Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Seu a minha, ou ele tinha mergulhado, mano? Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Tem algo brilhando ali também Dê um conselho pra ela Dê um resumo ali, né? Eu não entendi, mas eu não entendi Eu não entendi que tem uma forte resposta de rastreamento correspondente a Zelda nesta área Seria muito... Seria melhor mudar a busca para outro local Ok Então a gente não vai ali agora Mas eu quero saber como é que eu chego do outro lado lá, né? Ah! 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 Acho que eu achei o negócio, ou não Opa! Um pedaço de coração ele é do Nadem Um... 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 Precisava de um toco aqui, mano. Um... 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 Olha eu moscando, o caminho estava na minha cara, velho. Um... 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 Um Um... Um Um... Um filho? O bicho tem um formato meio peculiar, né? Nossa, eu pulei o diálogo. Vejo que encontrou, o nome dele era Bucha, né? Vejo que me encontrou. Apesar de minha excelência camuflagem, você é claramente um lenhador. Você viu a Zelda? Zelda? Ah, a menina de cabelo loiro. Ela parecia ser da sua espécie. Sim, ela estava comigo. Mas não há muito tempo para conversar. A floresta está cheia de monstros. Estou preocupado com a minha tribo desaparecida. O choque e a preocupação bloquearam minhas lembranças sobre a garota. O que? Você disse que conheceu alguns da minha espécie. Então, o Mashi está a salvo, não é? Mas os monstros? Eles ainda estão na floresta. Eu não me atrevo a sair daqui. Ainda estão desaparecidos. Você poderia sair para procurar por eles e ver se estão todos bem? Eu estou muito preocupado com meus amigos. Kikwis. Se você acabasse com o meu medo, eu poderia lembrar para onde aquela garota foi. O que é o meu medo? O que é o meu medo? Sabe que Zelda não está mais com o Kikwis ancião. É lamentável saber, no caso, né? Mas ele ainda pode ter informações úteis. Levando isso em conta, eu calculo 85% de probabilidade de que você será auxiliado em sua missão se achar os Kikwis desaparecidos. Para acelerar a sua procura por esses habitantes da floresta, eu adicionei os Kikwis como uma opção de rastreio. Você precisa que eu explique como mudar os alvos do rastreamento ou não? Eu vou marcar qualquer Kikwis que você descobrir em seu mapa e desabilitar suas leituras de detecção. Assim, você não achará o mesmo Kikwis. Isso conclui minha explicação. Quando estiver pronto, comece a procurar pelos Kikwis desaparecidos. Já muda aqui, né? Deixa eu ligar a câmera. Vamos subir aqui. Eu precisava de um escudo, né, mano? Será que eu vou ter que voltar na Ilha do Céu e comprar outro escudo? Eita. Deixa eu ver se... Tá pra lá. Logo ele vai grudar em mim, né? Nossa, ele tá lá em cima da árvore. Vamos ajudar ele. Em boscada. Calma, rapaziada. Calma, calma. Vamos corredão pra cá, maluco. Caralho, cobriram na bolachada ali, mano. Kikwis. Ben TV, né? É o Ben TV. Você lutou contra esses caras vermelhos. Isso significa que você é um cara bom? Ei, eu estou com problemas. Eu não posso descer daqui. Você poderia me ajudar? Ai, meu Deus. Como que eu vou ajudar, velho? Enchei minha vida primeiro, né? Ah, era isso. Meu Deus do céu, velho. Já estou uns 5 minutos aqui tentando de tudo. Eu estava tentando mesmo dar uma pancada assim, porque a gente fez muito isso no The Wind Waker, né? Para derrubar os caras da árvore, principalmente naquela missão de esconde-esconde. Bem, isso foi eficaz. Enfim, graças a você, eu estou salvo. Quando você não está preocupado comigo, bem, eu estou contente em ouvir que ele está seguro. Meu nome é Lopsa. Se for ver o ancião, pode, por favor, dizer onde eu estou. Minhas pernas ainda estão tremendo. Analógico que balança, velho. Analógico que balança, olha as ideias. Ok. Bom, beleza. Mas, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu sei que tem um negócio de salvar aqui. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque, mano, está com uma hora de gravação, mano. Uma hora de gravação. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito longo. Esse jogo está muito bom. Está passando a hora muito rápido enquanto eu jogo. Isso é bom, né? Porque eu estou curtindo demais o game. Espero que vocês também estejam gostando. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Obrigadão pela presença. Lembrando, para quem quer assistir antecipadamente, é só se tornar membro do canal. Link na descrição do vídeo aí. Ficando por aqui, então. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho